Fala que é, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft, nossa linda maior série de Minecraft Survivor do Minecraft 1.7 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, mais gente linda, estamos aqui à noite, na luz da lua, com o nosso manto do clã do Coelho Dourado por um simples motivo Hoje nós vamos partir em missão, hoje nós vamos aumentar a nossa força, hoje nós vamos deixar de ser fraco Temos que provar pro Jess que a gente é forte, pra aí sim, ele poder revelar pra gente a fonte de poder que eu tanto procuro pra realizar minhas ambições Que é nada mais, nada menos do que purificar a cidade, trazer meus amigos de volta, trazer o povo, a felicidade de volta e limpar tudo Ah, LG, fala pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano, eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo, mas fazer o que, né, cara? Eu tô cansado, porém, eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara, tchau Valeu, valeu Ô, peraí, peraí, o que você tá fazendo? Ué, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo, por quê? Ué, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte, baixa o Stand Off 2 Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou Stand Off 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores Tendo vários modos de jogo, como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade Meu Deus, quanto modo de jogo da hora E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande Caraca, mano, que da hora, véi Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô Se você quer baixar esse jogo, Stand Off 2, muito da hora Desce aí no vídeo e baixe Stand Off 2, primeiro link na descrição Um bom exemplo, isso tá na nossa cara Olha isso, as pessoas constroem Monumentos gigantes, só pra ter Desculpas pra colocar a sua própria cara e estampar Ou o teu próprio nome Ou quem sabe, você por completo E outras pessoas vão e colocam O nome delas na frente, como aqui Aqui também e ali É, como vocês podem ver A cidade está se perdendo Num passo de uma competição por dinheiro, riqueza ou fama Ou quem sabe, poder Porém, o que eles não entendem de verdade É que a cidade não precisa disso pra ser boa Ela tem que ser pura E como o meu amigo Jazz me disse A destruição leva à construção É o único método que a gente tem pra purificar a cidade E hoje, nós vamos trabalhar nisso Ah, mas antes também é muito importante lembrar que Top Craft é uma série muito top Vale lembrar também que isso é um RP Então, não é porque eu tô atacando Ou deixando de atacar uma pessoa Uma pessoa tá me atacando, deixando de me atacar Que a gente não se gosta na vida real Se vocês me seguem no Twitter Vocês podem ver que literalmente toda semana Faço algum tweet Comentando sobre como é divertido estar na série Mostro o print De eu jogando outros jogos Ou jogando no próprio servidor com a galera Então, todo mundo aqui é extremamente amigo Na real, eu tô muito feliz Tipo, de... De ter feito tantos amigos na série É bom demais Tipo, ter uma galera perto assim Tipo, eu tô real feliz É bom ter amigos E não é à toa Que é por isso que eu tenho o meu canal Pra ter vocês na minha vida Então, se você quer fazer parte disso aí Da série Top Craft Quer fazer parte da minha vida Quer que a gente seja amigo Deixa o gostei aí E se inscreve no canal, mano Eu sei que provavelmente Eu nunca ouvi sua voz Mas você ouviu a minha E se você me conhece Eu acho que já funciona assim É lógico Então, a gente já é amigo, né? Aí, vou te mandar o papo Tamo junto Tá bom Eu tô aproveitando Que nesse exato momento Só tem eu e o Dan online E eu tenho certeza Que o Dan está na borderagem ausente E agora é o momento perfeito pra isso Porém, o que eu quero fazer Não dá pra fazer só aqui O meu primeiro objetivo Era destruir isso Porém, agora que eu sei que O Coelho Dourado Ele tá pelo caos Não sei se é pelo mesmo caos que eu Mas ele tá pelo caos Acho que eu vou Aderir a esse símbolo por agora Já que a pessoa que tá me ensinando tudo Usa ela Então, eu vou dar uma arrumada Aqui dentro da minha loja E vamos começar nossas brincadeiras Deixa eu só buscar uns blocos Na Irmandade Bom, eu cheguei em casa E tinha dois jornais Vamos dar uma lida neles, né? Esse aqui é o cinco, né? Tá Top News, volume 4 Toda a verdade sobre Apu Apu golpista Apu é nada mais, nada menos Que a pessoa em que toda a cidade confiava Porém, nem todo mundo pode viver só de confiança A vida de Apu sempre foi repleta de golpes Roubos e manipulações Ele nunca se preocupou em esconder Que era um agiota Que estava sempre disposto a taxar tudo e todos E agora, no momento em que a cidade mais precisava dele Após um grande atentado Ele some Estranho, né? Caraca, o jornal foi Nossa O jornal foi muito taxativo Meu Deus Bom Ele sumiu porque foi ele que fez o ataque Ele não quer que eu ataque de volta Muito provavelmente, né? Mas Nossa Uou Apu furagido e Foca assume poder Foca assume presidência Após quatro dias de aprescidos Apu não deu nenhum sinal de vida Sendo assim, Foca assume a prefeitura da cidade de Top City Não sabemos se Foca irá fazer um bom trabalho Como novo prefeito da cidade Isso só o tempo dirá Com certeza não vai Foca também apresentou três robôs Ih, não foi quatro? Até errou aqui Gigantes na abertura da prefeitura São robôs para ajudar na segurança da cidade Diz Foca Definitivamente não Ele estava com medo Craft Girls Após 13 dias foragidas A U aparece na cidade Como braço e direito do novo prefeito Restaurante da Bigodes Explode misteriosamente Na cidade de Top Craft No dia da estreia do Top Park De Top City O restaurante da Bigodes Explode misteriosamente Felizmente ninguém se feriu Polícia investigou o caso Não investigou nada Parque de Top City Data da renauguração no parque foi adiada É, nós queremos fazer uma renauguração bonita algum dia Mas vai ser a FRP eu acho Publicidade Novo residencial foi inaugurado na cidade Ah, já tem isso aqui Bom É bem como eu falei Traição Disputa de poder Fama E riqueza Esse é o problema de Top City Bom, pelo menos aqui na Irmandade A gente tem bastante itens, né? Tá O primeiro item pra fazer a estátua a gente tem Eu vou lá ver o que precisa mais Porque eu não lembro Na real Deixa eu fazer uma coisinha antes Antes eu vou ter que passar Lá na Broderagem Calma aí Tá Estamos aqui na Broderagem Corporation Basicamente um deserto Por um simples motivo Isso aqui Boa A gente precisava De uma dessas Porém Não aqui Vamos sair daqui Vamos voltar pra cidade Tá Lajota com fusões Ataca novamente Não era terracota Era arenito liso Então Tá na hora de eu fazer Pedro blocos de novo Tá Eu vou deixar fazendo os arenitos liso aqui Daí daqui a pouco Eu pego os concreto rosa E tudo mais Pra fazer nossas coisas Agora o Lajota com fusões Não vai atacar novamente Não nóia Nóia aqui ó Prontinho Nossos arenitos lisos Esquentaram Boniteza eles Total aqui E de quebra Eu olhei aqui E a gente já tem Terracota marrom Que legal A gente tem um montão De terracota marrom E temos também Com cimento rosa Só que eu tenho que Transformar eles em concreto E meu inventário Tá meio cheio Tá Tô ligado que aqui tem um ender chest Então deixa eu pegar esse ender chest aqui Olha E pegar meu balde minério Daí aqui eu guardo meus diamantes Minha nederita E meu scrap Pego de volta Guardo aqui E prontinho Agora eu só vou transformar Todos esses cimentos aqui Em concretos Aí a gente começa A fazer nossos objetivos E também parece que tá rolando Algumas coisas na cidade Por causa que eu dei uma pausinha Entre essa gravação e a outra E tá todo mundo online Então Coisas vão rolar Também na real Calma aí Deixa eu aproveitar e trocar de roupa aqui Pronto Assim ninguém vai reconhecer a gente Uma dúvida Tá aproveitando É Agora Basicamente como eu tô aqui de boas E eu sei que todo mundo tá na cidade Eu só vou espalhar esses concretos aqui E vou quebrar Vai ser de boinha Então Já volto Pronto E agora que nós temos tudo Basicamente a gente vai pra cidade Dá uma olhada no que tá acontecendo E faz nossa brincadeirinha Bom Quero mudar aquela cara ali Quero mudar Bom Eu queria mudar a estátua Mas arrancaram a estátua Quero mudar aquele F E quero mudar esse F aqui Aliás A praça tá de gelo Não sei se eu acho isso bom ou ruim É meio que É neutro na real A Elsa careca Isso é legal Isso é legal A Elsa careca é legal Tá Eu vou pegar aqui uma gravelzita Bonitita Fazer aqui um isqueiro Tá bom O que eu vou fazer agora É o seguinte Bom Pra quem lembra Aqui minha passagem secreta Foi uma das minhas bases secretas Que eu tanto gosto Porém por agora Ela é uma base desativada O que significa Que eu vou tampar aqui Em outra hora Quem sabe eu faço sistema Pra poder voltar nela Mas agora não E pronto Perfeito Durante a luz da lua O nosso coelho está de volta A lote por enquanto Aqui por dentro Eu vou mostrar pra vocês Tá normalzona Eu quero espalhar umas luzes azuis E uns bagulhos legais nela Porém Não agora Agora não é hora Agora é a hora Que a gente espera Todo mundo se distrair E sai ao ataque Ainda bem que eu tenho isso daqui Bom Estamos aqui Tá chovendo Tá de noite Não tem o melhor momento possível Pra isso Eu queria muito poder usar Essa máscara aqui Mas não é seguro Bom Tem pessoas ali Mas como eu tô invisível Acho que elas não vão me ver Tá Quebra 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 E foi Primeira parte Se foi Temos aqui agora O rosto do coelho dourado Não vou fazer orelha Porque aquilo encaixa Porém A nossa primeira parte do ataque Foi feita Agora Ali A destruição Leva à construção E se a gente acabar Com todo esse ódio Que anda rolando aqui A gente vai conseguir Trazer a paz Pronto Mais uma cabeça do coelho dourado Espalhada A invisibilidade tá acabando Tá Ficou bom A pele dele meio que já tá no tom certo Só não sei se arranca esse chapéu dele Eu vou arrancar esse cabelo O chapéu não Perfeito Perfeito Agora Ele tem o nariz E os olhos do coelho dourado Pelamos ainda mais Queimar as provas E agora A última parte Que falta desse plano É A cabeça do coelho dourado No coração da praça O centro da cidade Meu objetivo com isso Não é necessariamente Atacar o foco Ou algo do tipo É deixar bem claro Que o caos está por perto O caos está próximo O caos é inevitável Eu preciso contar isso Pro Jazz em breve Bom Agora até de noite E é A hora perfeita Pra gente falar com o Jazz E tudo mais Sobre isso que a gente fez Deixa eu mandar um talk pra ele Falei Tá aí Precisamos falar Pode vir no meu ap É importante Só espera a resposta dele E ver se ele vai poder Nossa Vai ser hora perfeita Porque é de noite agora Ainda bem Ok Vai ser uma boa noite hoje Vamos esperar ele aparecer E a gente contar tudo Eita LG Tá morando na cobertura, mano É Pra você ver, né, mano E a galera criticando O mundão girou Você tá patrão, hein, parceiro Olha a vista daqui, velho Que louco Sabe uma coisa que é legal aqui? Quando fica de noite e chove Fica lindo Você gosta de chuva? É, querendo ou não É quando o céu chora, né Ah, interessante Gostei do ponto de vista Então, LG O que você queria falar comigo? Bom, eu tenho dois assuntos Muito importantes Pra falar com você O primeiro é na própria cidade Eu acho que agora Que está de noite É a melhor hora pra isso Não sei se você consegue ver aqui Mas logo da varanda Você pode notar que Mudou uma coisa Onde era o antigo gabinete do Apu Tem a cabeça do Coelho Dourada Você colocou uma cabeça De Coelho Dourada ali? Então, não só lá O nariz de coelho ali Na cabeça do Bruninho Também foi você? Foi Meu Deus O que você fez? Vem cá, vem cá Que tem mais Eu te explico no caminho Vem cá Vambora Bom, se você notar O Foca como Não sei o que ele quer ser Mas Ele transformou Ditador O ditador? É, é uma boa palavra Porque ele está sendo Enfim, ó Esse ditador Foca Ele transformou a praça no gelo Porque eu não sei Não faz sentido Porém Eu gostei Eu também gostei É frio, né? É bom, né? Interessante Porém, não é todo mundo Que vai gostar, querendo ou não Meu Deus do céu Então, eu me aproveitei Da situação Coração E uma cabeça De Coelho Dourada Você está bem vestido Na calzinha, LG É, querendo ou não Foi uma oportunidade perfeita Para espalhar cada vez mais o caos Mostrar que o Foca Não tem poder sobre nada E que, acima de tudo A cidade continua perdida Não importa se o Apu saiu Se o Foca entrou Ou o que ia acontecer Isso, LG Isso, finalmente Você está aprendendo, LG Eu tenho na trás Tenho na trás Ó, fiz a máscara aqui No Bruninho você viu E ali Onde ele mostrou Toda a força dele Colocando robôs Para pegar o poder da cidade É, ele não tem tanta força assim, né? Finalmente Você está deixando de ser fraco Então está funcionando Está dando certo? Está dando certo, LG Tá, de parabéns Foi um bom trabalho Uma importante mensagem Para a cidade Em breve, LG Lembra o que eu estou te dizendo Essa cidade Vai ser toda destruída E as engrenagens Que vão fazer isso acontecer Já começaram a girar Por hora Eu não vou te contar Mas em breve Você vai ficar sabendo Do que eu estou falando Que ótimo, que ótimo Eu estou animado pelo futuro Agora vamos voltar para o meu AP Que tem mais um assunto A tratar com você Vamos nessa Bom, Jazz A última coisa Que eu precisava falar com você É... Eu conversei com o Elkor Que ele conversou com o Pedrux Aparentemente O Pedrux contou sobre tudo Desde o ataque do parque Até o ataque restaurante Com o plano De acabar comigo Que no caso Seria bigodes Bom, os detalhes Não importam muito Eu tenho um dossiê aqui Que ele deixou comigo Guardado, ó Nesse baú E está assinado pelo Pedrux Como você pode ver Tá vendo Posso abrir ele? Pode, pode E bom, se você olhar a página 5 Você vai notar que Tem uma lista de pessoas Que participaram E o seu nome está nela Eu gostaria de uma explicação Queria entender o porquê disso Você finalmente descobriu o LG Sim Eu fiz parte da PSY Assim como eu fiz parte da Bigodes Assim como eu estava dos dois lados Durante a Revolução da Nereck Eu estou em todos os lugares da SG Porque eu sou o caos Entendeu? Tá, mas Por que você não me deu um sinal? Sinal, LG Sinal Para você Você era fraco, LG O que eu te ensinei? Duas coisas Primeiro Que você era fraco E segundo Destruir para construir Destruir o restaurante do LG fraco Para construir Um LG poderoso Que sabe o que está fazendo dessa vez E não vai deixar ninguém Passar por cima dele Obrigado de nada, LG Bem-vindo ao seu novo eu Então tudo que está aqui é verdade Realmente rolou ataque Você estava participando A Poo era o líder E tudo E tudo mesmo Minha função era sabotar o parque Eu adorei fazer isso Sabotar é criar o caos Assim a gente ataria toda a atenção de vocês Para os brinquedos não estarem funcionando Enquanto isso Ah, o seu restaurante foi para o Belé Léo E assim a gente constrói um novo LG Assim a gente constrói um LG do caos Tá, mas tem uma coisa que eu preciso ouvir da sua boca Eu tenho que ter certeza Realmente era o Apu o líder disso? O que você acha? A sua própria mente já sabe a verdade Porque tem que ser eu que tenho que te dizer Porque eu ouvi de muitas pessoas Mas eu não confio nelas Só você eu confio Não! Você confia só em você mesmo em LG E o que o LG acha disso? Que foi o Apu Pronto Você tem a sua resposta Bom, era isso Eu falei com o Pedro E também eu descobri que Tanto ele quanto eu Estão sentindo uma atração estranha Para aquela parte da cidade Só que eu não entendo o porquê Não sei se é útil mais Eu me sinto atraído para o restaurante Mas quando eu chego lá eu fico mal Não é o restaurante O que é? Em breve você vai ficar sabendo Ainda não é a hora Bom, então Esses eram os assuntos que eu tinha para falar com você Em breve eu vou te chamar Muito em breve Você vai entender tudo o que está acontecendo Tá bom então Até a próxima Viva o caos Sinceramente eu já sabia que era ele E eu já tinha percebido que era esse o motivo Porém Tá tudo indo como eu gostaria Tá dando certo Pelo que eu entendi Ele gostou da minha ideia do Coelho Dourado Significa que meus planos estão dando certo Eu não concordo com os objetivos dele totalmente Porém O fim que ele deseja É o mesmo fim que o meu Porque só assim eu vou conseguir o que eu quero Então 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 Eu vejo vocês amanhã Espero ter gostado Quem gostou deixa o gostei Inscreve no canal E é isso É nóis Falou E Oba